Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputado Brazão, meu querido presidente. Obrigado, meu nome, presidente, Tia Ju. Boa tarde a todos, parlamentares. Boa tarde, Marquinho, da mesa. Presidente, eu quero solicitar a inclusão do meu projeto. São três projetos, 112 barra 2019, e o outro projeto é o 557 barra 2023, e o outro projeto é 681 barra 2023. Oi? Todos têm urgência deferida. Isso, tem. Todos estão com urgência deferida. Acatado, meu presidente. Obrigado, presidente. Muito obrigado aí. Passa-se a ordem do dia. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão a redação do vencido a ser emendada. Projeto de lei número 2192A, de 2013, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que ficam as concessionárias fornecedoras de serviço de TV obrigadas a compensar o assinante que tiver o serviço interrompido e da outras providências. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 135, de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia do Rock in Rio e a semana memorial do Rock in Rio Festival, na forma que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em primeira discussão. Projeto de lei número 1150, de 2019, de autoridade do deputado Renato Cousolino, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Miracema, Rio de Janeiro, pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Carlos Domingos, Carlos Macedo e Arthur Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira, retorna em segunda. Deputado Luiz Paulo. Só assinar lá, senhora presidente, que votei pela transformação em indicação simples. Obrigada, deputado. Anuncio o projeto-lei número 3302, de 2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do bombeiro e a semana estadual de prevenção ao incêndio, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade com emendas e de defesa civil favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores. Deputado Vinícius Cozolinos e Tia Ju. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. As emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação. O projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido. Para a segunda discussão. Anuncio em primeira discussão, segundo dia, para recebimento de emendas, projeto de resolução número 75, de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que acrescenta, se incisa, ao artigo 91 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Retorno no terceiro dia para recebimento de emendas. Anuncio em discussão única, indicação legislativa número 38721, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao presidente do UDR, Luiz Roberto Pereira, de Sousa, o envio da mensagem de expondo sobre inserção do pagamento da tarifa de pedágio para veículos conduzidos por professores da rede pública estadual de ensino, no deslocamento para escola e no retorno em horário de trabalho nas rodovias administradas por empresas concessionárias do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável, com emenda, relator deputado Eurico Júnior, em discussão, não havendo o que queira discutir, e encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio indicação legislativa número 39821, de autoria do deputado Brazão, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Cláudio Castro, o envio de mensagem de expondo sobre a implantação do programa Segurança Presente para atender ao bairro do engenho de dentro do município do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator deputado Eurico Júnior, em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retorno ao autor para a elaboração da indicação simples. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 6522, de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conema, a participação de membros não governamentais e das outras providências, parecerem das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Defesa do Meio Ambiente favorável, com emendas de saneamento ambiental favorável, com as emendas de agricultura, pecuária e políticas públicas, agrária e pesqueira favorável, de política urbana, habitação e assuntos fundiários favorável, com as emendas da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, de Economia, Indústria e Comércio favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável, com emendas de relatório do Fred Pacheco, Jorge Felipe Neto, Jari Oliveira, Jorge Felipe Neto e Anderson Moraes e Uri. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento e Ambiental, Agricultura e Pecuária e Política Rural, agrária e pesqueira, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de economia, indústria e comércio, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, as emendas de plenário. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Deputado Rodrigo Amorim, presente no plenário, vai emitir o parecer. Presidente, esse parecer foi saudar o deputado Marcos Vinícius, presente conosco aqui. Presidente, esse parecer foi objeto de ampla discussão e aqui fica reconhecido o esforço, não só das entidades governamentais, do secretário Pampolha, mas, sobretudo, do autor, deputado Mink, sempre muito generoso, cordato, democrático. E aí teve um esforço a agradecer a Milena, assessora aqui da CCJ, que conseguiu fazer esse exercício que chegou a um bom termo no acordo. Então, o parecer, acordado por todas as partes, é favorável às emendas 1 e 2 da Comissão de Saneamento Ambiental, favorável às emendas 2, 3, 5, 8, 9 e 10 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, 1 e 19 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 da Comissão de Assuntos Municipais e número 4 de plenário, prejudicadas às emendas 12 de plenário pela aprovação das emendas 5 e 8 de plenário, números 14, 15, 17 e 20 de plenário, prejudicada pela aprovação com subemenda aglutinativa das emendas 2 da Comissão de Assuntos Municipais e número 4 de plenário, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, senhora presidente. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Presente, favorável, conforme parecia da CCJ e do seu substitutivo. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Jari Oliveira. Senhora Presidente, nosso parecer favorável, conforme a CCJ. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, deputado Valdo Seaza. Parecia favorável, senhora presidenta. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Renato Miranda. Deputado Jorge Felipe Neto. Assuntos Fundiários. Não, Política Urbana e Habitação. Sigo o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Deputado Renato Machado. Pavorável, acompanhando a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Está em votação. só quando voltar para a discussão. vem segunda discussão. Mas é uma questão de ordem, senhora presidenta, muito rápido. Senhora presidenta, muito importante o projeto de lei de autoria do deputado do Carlos Mink, que justamente fala do Conselho Estadual de Meio Ambiente e fala da participação de membros não governamentais. A pauta do meio ambiente, Carlos Mink, é uma pauta superimportante e nós temos nos debruçado também para entender a realidade do próprio Rio de Janeiro nesse processo. Os debates democráticos, e aí o Conema faz a possibilidade desses debates existirem, é também uma preocupação nossa com relação à falta de debate. Por exemplo, hoje eu recebi em meu gabinete o pessoal do SOS Mata Atlântica, que está muito preocupado, deputado Carlos Mink, com as questões relacionadas ao pão de açúcar. Esse é um debate importante e, por óbvio, a gente está falando de um patrimônio imaterial e natural da humanidade e que os debates, eles precisam estar colocados e, necessariamente, a possibilidade de pensar nos impactos ambientais por cada empreendimento. A gente está falando do pão de açúcar. E o pão de açúcar, obviamente, tem o Morro da Urca, que já existe todo um processo, inclusive de especulação imobiliária ali, mas é evidente que agora há um projeto de intervenção no Morro da Urca e também no pão de açúcar, que tem me deixado muito preocupada. É um projeto que não apresentou, até agora, os impactos ambientais dessa construção, que se diz que é uma tirolesa, mas, na verdade, são três linhas de tirolesa, e que se diz que não vai impactar a área. Mas, me parece, o projeto, estive dando uma olhada, ganha mais 50% da área que já tem edificada lá em cima. Ou seja, o argumento vai ser sempre que vai gerar mais emprego. Mas eu não sei se vai gerar mais emprego e turismo se naquela área, exatamente, pretende-se ter um parque de diversões, pretende-se, inclusive, ter um shopping center. Então, para o turismo, fica até ruim, porque as pessoas vão lá para cima e vão continuar lá, não vão para os outros espaços relacionados às belezas naturais que nós temos no estado do Rio de Janeiro, em especial na cidade do Rio de Janeiro. É por isso, senhora presidenta, já que comentei com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, chamo a atenção também ao deputado Flávio Serafini, porque esse é um tema importante para a frente parlamentar conduzida nessa Casa por Vossa Excelência com relação à defesa do meio ambiente. O fato é, precisamos de debate público. Não vi nenhum debate público. Na Câmara dos Vereadores tentou-se fazer uma audiência pública que foi esvaziada. Não tivemos os entes da sociedade civil e nem mesmo os próprios vereadores discutindo esse tema que é tão importante sobre o impacto ambiental, sobre o pão de açúcar e o Morro da Urca. É importante lembrar que hoje o pão de açúcar recebe pelo menos 5 mil pessoas diariamente para as visitas a esse patrimônio material, mas o que a gente não pode, senhora presidenta, é deixar de fazer os debates necessários para o Estado do Rio de Janeiro e que a população participe desses debates. Então, a gente vê que ali tem possibilidade de prejuízo ambiental, risco geológico, inclusive recebi a presidente da Associação de Moradores ali, aquela pedra do pão de açúcar é quase que uma pedra lascada, por vez ou outra desce algumas pedras. Isso aconteceu em 2020, diante de uma chuva, prejudicando, enfim, trazendo prejuízos até um prédio local. Enfim, senhora presidenta, o que eu quero propor aqui é que a Assembleia Legislativa possa fazer uma audiência pública sobre o pão de açúcar e o Morro da Urca, porque esse é um patrimônio tombado pela Unesco, é um patrimônio reconhecido mundialmente e essa casa aqui poderia também fazer esse debate. Já conversei com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, mas a gente precisa unir forças para que esse debate também seja realizado na Assembleia Legislativa. Por isso, chamo a atenção também do Flávio Serafinde, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e falar para aqueles e aquelas que hoje estão se mobilizando. Eu sei, mas você é da frente parlamentar. Então, fazer uma audiência pública aqui nessa casa, é essa a minha sugestão, para que a Assembleia Legislativa também possa fazer esse debate com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com os meios, com as secretarias de meio ambiente, seja do município, seja do Estado, para que a gente possa ter um debate sobre os impactos ambientais diante de uma obra faraônica que vai acontecer no Pão de Açúcar e no Morro do Aúrca. E deixo aqui o meu abraço para aqueles que hoje são mobilizados a partir do SOS Pão de Açúcar. A gente precisa fazer o debate, então fica aqui a sugestão para o presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Jorge Felipe Neto. Fica aqui a sugestão para o Carlos Min, que historicamente defensor do meio ambiente, mas também a sugestão para o deputado Flávio Serafini, para que nessa frente possa realizar uma audiência pública com relação a esse tema. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputado Jorge Felipe Neto, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Exatamente. Como foi citada a Comissão de Meio Ambiente, eu me senti compelido a fala pela deputada Renata Souza. Por mais que isso não faça parte do tema hora proposto, acho que a gente deve uma satisfação à sociedade. Minhas dúvidas também foram, aliás, as dúvidas da deputada Renata também foram as minhas, e nós, pela Comissão de Meio Ambiente, oficiamos à Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para se tratar de área sob regência do ICMB, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, enfim, para que diligenciasse o local, para ver, primeiro, se havia o EIA adequado, o devido impacto de estudo de impacto ambiental, a devida licença ambiental para aquela obra, e a Polícia Federal, com todo o seu rigor, foi lá, avaliou, e realmente está tudo certo. Eu acho que a gente tem que dissociar essa discussão do meio ambiente para o que realmente interessam essas associações de moradores, que não é uma questão ambiental, até porque o impacto ali é quase nulo, é baixíssimo. O que está se fazendo é aplanar uma pedra para instituir uma tirolesa, que é um negócio fantástico para o Rio. O Rio vive o mesmo modelo turístico, deputado Anderson. Há décadas a gente está falando do mesmo Pão de Açúcar, do mesmo Corcovado, das mesmas praias, inclusive perdendo atrativos turísticos para outros lugares do Brasil. O Rio de Janeiro hoje é a porta de entrada ainda do turismo, porque a gente vem perdendo ano a ano gente que podia estar nos visitando por falta desse tipo de atrativo. O que quer a deputada Renata Souza e as associações que lhes pediram esse tipo de intervenção é que não haja uma maior movimentação na área da Urca, porque dizem que o bairro não comportaria isso, mais turista, mais trânsito. A Urca é um bairro que eu respeito muito, que eu gosto muito, que eu tenho o maior carinho, inclusive, estão conosco numa discussão seríssima sobre a Baía de Guanabara, porque eles são mega afetados pelos vazamentos de óleo. É um bairro provinciano e querem continuar dessa forma. Tudo bem, a gente respeita isso, mas o momento da discussão, seja na seara ambiental, seja nessa casa, eu considero, presidente, que está um tanto quanto ultrapassado, porque a obra está licenciada, está acontecendo, há investimento acontecendo ali, longe de mim, defender ou deixar de defender o que ali está acontecendo. Inclusive, a gente colocou justamente a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, porque a gente recebeu a denúncia, mas eu sou testemunha viva, plena, de que absolutamente toda a legislação ambiental e até um pouco mais foi seguida ali. Então, eu queria requerer à deputada Renata Souza que esse apelo seja feita à Secretaria do Meio Ambiente, ao IBAMA e aos órgãos reguladores federais, uma vez que esse licenciamento nem passou essa discussão por essa casa em nenhum momento. a gente já está em uma fase absolutamente preclusiva desse tipo de arguição de audiência pública. As audiências públicas, elas têm que preceder uma matéria em curso, elas não podem servir para impedir o investimento que já está acontecendo. Uma coisa, deputado Renato, é a gente discutir como está discutindo os beat rocks lá de Jaconé, enquanto o porto de Maricá ainda não está licenciado. Outra coisa, é a gente impedir ao que já está acontecendo. Eu tenho muito receio dos efeitos que essa discussão no âmbito do parlamento trazem ao Estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha posição, senhora presidente. É claro que eu posso ser plenamente voto vencido na comissão, não tem problema nenhum. mas minha posição enquanto presidente da comissão de meio ambiente foi de que a gente diligenciou o mais alto rigor possível a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, com toda avaliação documental, estão seguindo a licença, etc. E realmente está tudo correto. Deputado Carlos Mink, é uma questão de ordem? Sobre esse assunto e também para falar sobre o projeto aprovado agora, mas tudo muito rapidamente, prestigiando a nossa presidenta, a tia Ju, todo mundo sabe que mora no meu coração. Deputada Tia Ju, então, rapidamente, primeiro, agradecer aos deputados pela aprovação do projeto 6522. Lembrando que o Conema tinha sido criado por decreto. Alguém entrou na justiça porque ele deveria ter sido criado por lei e o juiz cancelou o Conema e todas as suas resoluções. o próprio secretário e vice-governador Tiago Pampolha estava preocupadíssimo porque tinha um gap. Dezenas e dezenas de resoluções foram canceladas. Esse projeto eu tinha apresentado antes dessa decisão judicial para garantir a paridade que a deputada Renata Souza levantou. mas, a partir do momento dessa decisão judicial, o próprio governo passou a ter um grande interesse em que o projeto fosse aprovado. Foram apresentadas várias emendas, houve dez dias de discussão com o filho, presidente do INEA. A nossa querida Milena teve cinco versões para cima e para baixo. hoje ficou sem almoçar, pobre Milena, incansável e eficiente Milena. E, finalmente, chegamos a um acordo. Então, eu queria agradecer a todos porque esse acordo torna o Conema mais transparente, mais participativo. E, rapidamente, presidenta Tia Ju, deputada Renata Souza, para fazer referência, o SOS Mata Atlântica é uma organização seríssima, uma das mais importantes. Nessa sexta-feira, agora, fizemos uma audiência pública sobre Mata Atlântica. Estavam os engenheiros florestais, os viveristas, discutindo duas leis. Uma lei minha, antiga, de 2019, de reconstituição ecológica, e uma lei do governo, de janeiro desse ano, aliás, do então deputado Tiago Pampolha, do desenvolvimento florestal, que é silvicultura. Então, o objetivo dessa audiência era conciliar uma coisa com a outra. De que forma a silvicultura a gente pode exigir dela que recomponha as APPs com espécies nativas. Muito bem. Em relação, rapidamente, ao pão de açúcar, para não dizer que não falei de flores, mas muito rápido. Então, eu conheço o problema, tive lá numa manifestação, apresentei um projeto de lei nessa casa, tombando a encosta, impedindo aumento do volume no topo dos morros da URCA e Pão de Açúcar, que a deputada mencionou, esse projeto está tramitando aqui na casa. Tive uma reunião no meu gabinete, chamei o presidente nacional do IFAM, que veio reunir com o SOS, os montanhistas, os moradores da URCA. O que disse o presidente do IFAM? Que essas licenças tinham sido dadas para a tirolesa antes do período dele. Ele está há dois meses. Essas licenças têm mais de um ano. E que, para elas serem revistas, tinha que haver uma documentação e novos pareceres do órgão. Os novos documentos e as novas evidências foram apresentadas, ele encaminhou para as suas procuradoras para que elas vissem, estavam cinco procuradoras na reunião aqui, para se vão emitir um novo parecer. Em relação à parte de cima, a deputada Renata mencionou, a licença não foi dada ainda. São duas licenças diferentes. A de cima não foi dada ainda e há uma forte tendência para que não sejam, porque topo de morro é a PP, não pode ampliar e a Unesco, que declarou o Pão de Açúcar patrimônio, já está avaliando retirar isso, que vai causar um prejuízo ao turismo muito maior do que o aumento que eles pretendem ter. Então, a gente está acompanhando, isso está se desenrolando, eram por hora e resumidamente, em homenagem a Tia Ju, os esclarecimentos expeditos que eu tinha para fazer nesse momento. Anuncio, incluído na ordem do dia de acordo com o artigo 1º do, o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei nº 6119 de 22, retirada de pauta pedido do autor. Anuncio, projeto de lei nº 6238 de 22, de autoridade da deputada Célia Jordão, pedido de retirada de pauta a pedido da autora. Queriam pela ordem, Tia Ju? Pela ordem, primeiro, a deputada Élica, eu estava com a cabeça baixa, mas eu vi. E logo em seguida, a deputada Índia Melão. Eu só pediria que o pela ordem fossem breves, porque pela ordem é um breve informe, não é uma discussão. Vai ser o mais breve possível. Obrigada, Tia Ju, obrigada, presidenta. Chegou ao conhecimento do meu gabinete, relatos de que tutores e tutoras do SEDERJ vêm sendo coagidos e constrangidos por conta do uso desse adesivo aqui, que reivindica o reajuste imediato de bolsa de tutoria do SEDERJ, através da aprovação do projeto de lei de minha autoria, que tramita nessa casa. Tutores e tutoras teriam sido, inclusive, proibidos de usar esse adesivo durante a aplicação de uma avaliação presencial. Algumas pessoas relataram a existência de uma comunicação interna vinda de cima orientando a proibição. Outras disseram que foram obrigadas a retirar o adesivo sobre o argumento de que elas não tinham ideia com quem estavam mexendo. Frase dita em um tom nada amigável. Então, esses tutores sentiram-nos ameaçados e com toda razão buscaram apoio em meu mandato, para que pudéssemos colocar a questão do conhecimento dessa casa. Os deputados e deputadas aqui presentes sabem, certamente, prezam pela liberdade de cada cidadão e de cada cidadã em expressar seus posicionamentos. A lei assegura, por exemplo, aos nossos eleitores e às nossas eleitoras que possam ir até a urna portando adesivos de candidatura à sua escolha. É garantida em lei a expressão silenciosa das nossas preferências políticas e eleitorais, num momento tão crucial e grandioso para a democracia como o dia das eleições. Então, por que, então, o tutor ou uma tutora, profissionais dedicados à formação acadêmica qualificada de tantas pessoas passariam por uma situação de constrangimento ao fazer o mesmo? E eu não poderia deixar de registrar aqui a minha preocupação e meu recúdio diante desses relatos. Eu reforço aqui para finalizar, mais uma vez, que é urgente o reajuste das bolsas da tutoria do CEDERJ. Sou autora do projeto de lei número 430 barra 2023 que autoriza o Poder Executivo a reajustar as bolsas de estudo e pesquisas da Fundação CEDERJ. Uma reivindicação do movimento de tutores os quais têm muita estima porque são eles que estão na ponta de norte a sul do Estado faça chuva ou faça sol. Portanto, eu estou enviando hoje um ofício solicitando à Fundação CEDERJ uma apuração acurada sobre isso. Deixo minha solidariedade aos tutores e tutoras. A indignação de vocês é justa e digna. O meu mandato segue batalhando pelo reajuste das bolsas de tutoria. Obrigada, Presidenta. Deputada Índia Hermelau. Boa tarde, Presidente. Só queria relatar algo que aconteceu comigo aqui na frente da LERJ. Onde estava ocorrendo uma manifestação indígena e eu, como descendente de índio, fui procurar saber o que era para poder ver se poderia ajudar. Ao chegar na manifestação, fiquei quieta atrás porque estava uma gritaria e eu não entendi o que estava acontecendo. Do nada, uma pessoa pegou o megafone, começou a atacar a Damares e todos os deputados de direita dessa casa. Me apresentei e falei sou deputada de direita você pode falar comigo. Na hora, eu fui cercada por todos. Se não fossem seguranças da casa, os meus seguranças e PMs que surgiram, eu tinha sido linchada na frente da LERJ. Por ser mulher de direita, não teve mídia, não vi comissão do preconceito, não vi comissão da mulher, ninguém levantar a minha bandeira. na frente da LERJ foi o evento. Eu quase fui linchada por falar apenas que era de direita, eu não consegui falar nada. Eu não consegui falar o que vocês lutam, eu não consegui falar nada. Eu só falei vocês podem falar comigo com a mão no bolso porque eu sou de direita. Isso é uma vergonha. Sabe por quê? Se fosse uma mulher de esquerda negra, já estava em todos os altidós aqui, violência de gênero, violência política, machista, misógino, o que fosse. Como foi comigo, uma minoria, descendente de mulher de direita, ninguém falou nada nessa casa. Nada aconteceu. Eu tenho relatos, eu tenho vídeos que eu não falei absolutamente nada, apenas me apresentei para a pessoa que estava simplesmente de graça agredindo o deputado de direita. Ou seja, você tenta conversar e você não consegue. Então, ainda teve uma jornalista que tomou um soco no peito e ninguém falou nada. Por quê? Como disse aqui nosso amigo Márcio Galberto, o amor venceu. Gente, eu não estou de brincadeira. Eu quase fui linchada apenas por falar que era de direita. Uma mulher. É só isso. Muito me preocupa, porque hoje não podemos mais defender ou falar que somos de direita, que sofremos ataque. Tia Ju, foi uma mulher na porta da LER. Se eu tivesse insegurança, eu ia ser linchada. Por homens, mulheres, LGBT, o que tinha ali. E nada foi feito até agora. As gravações estão ali, é só pegar. Estava atrás assistindo e só me apresentei. Nada mais falei. Obrigada. Minha solidariedade, deputada Índia, acho que toda e qualquer mulher, independente de direita, de esquerda, de centro, todas precisam ser respeitadas, todas precisam ter um amparo e um apoio. E há aquela questão do respeito. Se se colocou à disposição, pode-se usar o megafone e dizer não pretendemos falar com a senhora, mas a agressão, o descaso, isso não é admissível em momento algum, seja por qualquer mulher. Então, minha solidariedade, deputada Índia, e a gente espera que o nosso país encontre um equilíbrio da questão política, porque, independente, tem pautas, deputada Renata, deputada Élica Taquimot, deputada Célia e as demais que estão aqui. Pauta é pauta. ela independe de questões partidárias. A gente precisa ter muito bem definido isso no nosso país. Eu, particularmente, sou uma deputada de centro-direita e eu nunca me furtei a defender qualquer que fosse a mulher, independente da vertente ideológica dessa mulher. Então, isso precisa ficar bem definido e a gente presta aí a nossa solidariedade. Deputado Luiz Paulo quer se inscrever também. a deputada Renata, o deputado, deputada Renata, deputado Luiz Paulo que levantou a mão primeiro, deputado. A comissão da mulher foi citada, então, eu gostaria... Já estou escrevendo. Deputada Renata, deputado Luiz Paulo que levantou a mão ali, deputado Márcio Galberto, não, desculpa, foi primeiro aqui, desculpa. Vamos pela ordem. Então, pela ordem, deputada Renata, deputada Renata, depois o deputado Luiz Paulo. Senhora presidenta, só para deixar aqui público a nossa solidariedade à deputada Índia, sem dúvida nenhuma, qualquer, qualquer tipo de violência, seja verbal, seja física, seja moral, tem que ser repudiado, sim, por essa casa e por todos os deputados e deputadas. Eu falei com a deputada Índia aqui que isso não chegou ao conhecimento da Comissão dos Direitos da Mulher e aí é importante hoje, como presidenta desta comissão, não só acolher a deputada Índia Armelal, mas trazer também elementos que sejam importantes, porque isso também faz parte de um processo de intolerância e de violência política contra as mulheres no parlamento. E aí no parlamento, seja dentro ou seja fora, eu também já vivi situações gravíssimas fora do parlamento por ser uma parlamentar de esquerda. Então a gente não deve tolerar, achar razoável que qualquer parlamentar que seja, seja hostilizada, vilipendiada, seja colocada numa situação de risco e de perigo por defender a bandeira que seja. É importante dizer, senhora presidenta, que também à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, eu não olho a coloração partidária de qualquer pessoa que procure refúgio à comissão. Pelo contrário, esta é uma comissão que trabalha de maneira muito concreta e coerente com aquilo que é a defesa intransigente da vida das nossas mulheres. Então, a nossa solidariedade à deputada Índia Armelal, que a gente também possa fazer alguma ação junto à Comissão de Defesa das Mulheres, caso a deputada Índia ache que a gente possa e deva fazer, seja uma moção de repúdio, seja de desagravo também diante da violência pela qual a deputada Índia passou, a gente não tolera, não acha razoável que qualquer mulher, seja em qualquer condição que ela esteja, ela seja hostilizada, violentada, seja moralmente, fisicamente ou psicologicamente. Então, fica aqui o nosso abraço à Índia Armelal e sigamos aí na luta pela vida das mulheres, seja qual mulher for. Obrigada, presidente. Deputado Luiz Paulo, logo em seguida, deputado Anderson Moraes e deputado Márcio Glauberto. Lembrando que esse combate à violência, de fato, violência política é importantíssimo. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, ouvia atentamente aqui as palavras da deputada Índia Armelal e me lembro das lutas históricas da mulher na política, que tinha uma máxima que sempre dizia que lugar de mulher é na política e onde ela quisere bem desejar. Senhora presidente, se defendemos o Estado Democrático de Direito, defendemos principalmente que qualquer um do povo, deputado mais ainda, deputado é quase obrigação, mas qualquer um do povo, o direito de expressar seu posicionamento ideológico, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, centro-esquerda, centro-direita ou qualquer outra denominação. Até porque o dia, deputado Anderson, deputado da Índia, o dia que o Brasil tiver um caminho só, ele deixa de ser um Estado Democrático de Direito, passa a ser um país totalitário e o totalitarismo é algo indesejável para qualquer país. Então, apresento aqui minha total solidariedade à deputada Índia Armelal, porque ela tem o direito e mais ainda tem o direito e tem o dever de se posicionar política e ideologicamente quando e aonde ela quiser e bem entender. Muito obrigado, senhora presidente. Bem dito, deputado. Quando se tornar impossível se falar qual a nossa posição ideológica, aí passa a ser ditadura. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Primeiro aqui a minha solidariedade total à deputada Índia Armelal, embora ela seja do nosso partido, do PL, mas nós somos contrários a qualquer hostilização ou agressão a qualquer mulher, independente de posições ideológicas a qual ela seja. Então, a minha solidariedade à minha colega de trabalho aqui é total. tia Ju, mais ou menos a respeito da mesma coisa aqui, são casos distintos, mas a matéria é a mesma do que eu vou falar agora. Eu vou protocolar aqui na Assembleia Legislativa uma moção de repúdio ao governo federal em razão das agressões sofridas pela repórter Dely Ortiz da emissora Rede Globo que levou um soco dos seguranças que faziam a escolta do ditador Nicolás Maduro e também do GSI da Presidência da República do senhor Luiz Inácio Lula da Silva que participou também desse evento ontem durante a coletiva de imprensa no Itamaraty em 30 de maio de 2023. E quero também pedir ajuda a todos os colegas desse parlamento principalmente as deputadas que defendem o feminismo que assinem comigo essa moção de repúdio porque eu tenho visto aí fora um silêncio ensurdecedor que inclusive a população vem reclamando e até para a gente tirar essa cortina aí de fumaça onde as pessoas aí fora não sou eu que estou dizendo são as pessoas fora estão dizendo que as feministas não se posicionaram a favor da repórter por conta dela ter sido dela ter apanhado de uma estrutura governamental de esquerda até para a gente apagar esse pensamento da sociedade eu gostaria de pedir que as minhas colegas deputadas aqui dessa casa assinassem comigo a moção de repúdio porque a repórter ontem tomou um soco lá no Itamaraty é um absurdo agredirem as mulheres a gente ainda em 2023 o século que nós estamos a gente ainda é viver isso então eu quero aqui pedir encarecidamente que todas as deputadas desse parlamento assine essa moção de repúdio muito obrigado presidente de fato a gente precisa estar unidos nesse sentido do combate à violência contra a mulher de qualquer espécie eu vou assinar também junto com vossa excelência deputado Márcio Galberto presidente Aju demais parlamentares aqui primeiro eu quero prestar total solidariedade a deputada estadual Índia Armelal por essas injustas e covardes agressões que ela sofreu no dia de ontem mas eu gostaria de fazer uma lembrança que é muito pertinente o Rodrigo Amorim vai se lembrar porque ele estava lá e alguns parlamentares de esquerda que aqui estão também estavam no mesmo local houve um debate na UERJ sobre cotas a universidade que deveria ser um local onde a democracia é plena tanto quanto na UERJ onde todas as opiniões ainda que discordantes e divergentes sejam respeitadas mas não foi isso que aconteceu na prática estávamos lá eu Rodrigo Amorim na época o deputado estadual Alexandre Kinoploch e o debate deveria ser o debate era sobre o sistema de cotas e aí eu deputado Rodrigo Amorim deputado Alexandre Kinoploch está ouvindo Índia nos manifestamos naquilo que entendíamos ser um debate democrático contra as cotas pois bem eu preciso sempre relembrar isso para deixar bem claro que esse movimento de paz e amor que eles dizem defender é balela é mentira eles são absolutamente raivosos para com aqueles que divergem do pensamento deles bom veio um rapaz um rapaz tão negro quanto eu por debaixo das câmeras virou para o deputado Alexandre Kinoploch para não ser filmado e disse o seguinte para o deputado Alexandre Kinoploch todo mundo sabe da ligação dele né eu não sei se ele é judeu mas eu sei que ele é muito ligado aquele rapaz veio e disse o seguinte para o Alexandre Kinoploch foi aí que tudo azedou e disse para ele Hitler não fez o trabalho completo apontando para o deputado Alexandre Kinoploch o tempo fechou naquele momento diante dessa gravíssima gravíssima interpelação feita por esse indivíduo pois bem não satisfeito não foi Rodrigo de terem feito isso as assessoras dos deputados Rodrigo Amorim e Alexandre Kinoploch foram espancadas foram espancadas e não houve por parte daqueles políticos de esquerda que lá estavam uma única nota de repúdio por causa disso pois bem passou-se alguns anos né as agressões não cessaram e ontem a agredida da vez foi a deputada índia armelal o que demonstra o nível de agressividade de intolerância e que eles não são pela diversidade coisíssima nenhuma por fim Anderson eu quero assinar esta moção de repúdio porque ontem dessa tribuna e da outra eu já me manifestei contravinda do narcoditador Maduro ao nosso país e no expediente final Tia Jô senhora presidente eu vou ler o relatório da ONU falando sobre os crimes cometidos pelo Maduro no CPF pelos crimes cometidos pelo Maduro o relatório da ONU então conte com a minha assinatura independentemente de eu concordar com a rede Globo ou não eu não posso ser favorável que uma brasileira uma mulher seja agredida em solo nacional pelos capangas do narcoditador Maduro isso é inconcebível e o GSI do governo então Tia Jô muito obrigado pela possibilidade de falar aquilo que eu penso e Anderson conte com a minha assinatura e deputada Índia Armelal conte com a minha solidariedade muito obrigado deputado Ottoni de Paulo logo em seguida Jorge Felipe Neto pediria aos nobres que estão fazendo a questão de ordem que sejam breves e ainda tem o restante da pauta com certeza presidenta eu quero parabenizar a a iniciativa dessa moção de repúdio conta com o meu apoio a minha solidariedade a deputada índia Armelal e a minha preocupação presidente eu não sei onde vai parar esta casa com essa seletividade de quem é da esquerda quem é da direita porque o que se traz nessa casa é algo que atinge toda a sociedade e nós estamos aqui para brigar para pelo cumprimento das leis e responsabilizar aqueles que cometem crimes e discriminações eu fiz aqui está na minha mão uma nota de repúdio a Globo ao G1 por classificar os evangélicos como narcotraficantes pentecostais daí eu vou a todos os deputados solicitar assinatura e fica aquela esse mimimi não vou assinar porque é com a Globo não dá para entender aonde nós vamos parar eu cheguei para um deputado aqui falando eu estou constrangido de pedir a tua assinatura porque quando eu mostrei ao deputado ele falou assim não vou assinar é um absurdo eu não me recuso a assinar nada a assinar e assino tudo que quem é de direita quem é de esquerda porque isso é um direito nosso como deputado é um direito nosso como deputado porém infelizmente não sei aonde vamos parar com essa seletividade e trazendo claro dificuldade e a sociedade está vendo isso quando a imprensa classifica os evangélicos como narcotraficantes pentecostais e há deputados aqui que se omitem em favor dos evangélicos não é e eu vou dizer lá né lá na minha casa quem de alguma forma procede dessa forma parabéns aí a a moção de repúdio e a minha solidariedade a índia armelão Deus abençoe deputado Antônio de Paula essa moção não chegou a minha ainda deputado Jorge Felipe Neto presidente um pela ordem breve para me solidarizar com a deputada índia mas só para deixar claro que a deputada não foi aquela manifestação aquela manifestação veio as imediações da assembleia e ela na porta da assembleia garantido o seu direito de ir e vir até que se prove o contrário nesse país ainda a gente ainda tem essa o mínimo da ordem constitucional para assistir de longe aquela manifestação e quando identificada como mulher deputada de direita ela então foi agredida por um conjunto de supostos índios aliás de uma discussão que nem recai sobre essa casa era melhor construir oca na praia de Copacabana do domingo que ia ter mais mais público ali talvez mais mídia em cima dessa história mas fato é presidente o pela ordem não só me solidarizando com a deputada índia mas pediu como a gente tinha no palácio Tiradentes um aparato de segurança em caso de manifestações onde houvesse um plano de contingência para que esse tipo de infelicidade de contingência de incidente não aconteça graças a Deus a segurança da casa atuou a polícia militar atuou aliás os parabenizo porque são os verdadeiros garantidores da democracia e dos mandatos desta casa sem esses homens os mandatos desta casa não poderiam ser devidamente exercidos em sua plena competência e é por isso que merecem todos os nossos elogios mas pedi a casa que oficia o comando da polícia militar o secretário de polícia militar para que haja esse plano de contingência em caso de manifestação nas imediações da casa presidente todas as manifestações são legítimas mas infelizmente algumas delas saem do controle a gente tem que garantir a integridade física dos servidores e deputados dessa casa assim como o patrimônio material dessa casa de leis deputado rodrigo amorim com brevidade serei muito breve quero em primeiro lugar me solidarizar a deputada índia já o fiz pessoalmente mas faço aqui em público e o episódio de ontem revela a virulência a truculência de uma militância que afrontou agrediu a deputada índia e revela que esses militantes da mesma estirpe dos militantes de ontem que agrediram a deputada índia na frente da sede do parlamento fluminense é a mesma militância de meia dúzia de índios ou supostos descendentes de índios que ocupam 14 mil metros quadrados da cidade do Rio de Janeiro ao lado do maior equipamento esportivo do mundo que é o Maracanã numa excrescência num tapa na cara do cidadão de bem amparados por militantes políticos tais quais aqueles que estavam ao lado de meia dúzia de papalhaço fantasiado de índio a verdade é essa onde a gente enxerga ali que não tem descendência de índio alguma aliás tinham índios nórdicos impressionante isso índios nórdicos exatamente como tem na tal aldeia Maracanã aquele lixo urbano onde eu já fui atacado onde o deputado que no bloco já foi atacado e eu faço aqui um apelo às comissões dessa casa sobretudo a comissão de direitos humanos que façam uma visita a essa excrescência da cidade do Rio de Janeiro chamada aldeia Maracanã onde há relatório da defesa civil condenando aquela edificação há relatório da polícia militar do estado do Rio de Janeiro mais precisamente do BEP o batalhão dos estádios de policiamento em estádios dizendo que aquela localidade é um entreposto de crime nos dias de jogos há relatórios da assistência social dizendo todo tipo de violação de direitos que tem ali dentro há relatórios da secretaria de estado de saúde dizendo das condições insalubres que aquelas pessoas inclusive crianças estão submetidas há uma decisão de mérito da justiça federal que aliás só está na justiça federal por uma narrativa de que por se tratar de índio da pauta indígena é atinente à justiça federal o que é uma narrativa mentirosa mas já teve sentença já foi recorrido já outra sentença e hoje tem embargos meramente plotelatórios inclusive com decisão intimando o estado do Rio de Janeiro a fazer a retomada daquele espaço então essa casa diante do que aconteceu com a deputada índia por supostos índios afrontando a descendência da deputada índia a gente não pode se calar perante militantes de aluguel índios nórdicos inclusive uma índia obesa branca e de boné do MST ora isso não é índio nem aqui nem na China então essa casa precisa enfrentar faça um apelo às comissões pertinentes aproveitando a presidente a presidência aqui da nobre deputada Dani Monteiro que a comissão de direitos humanos faça uma visita àquela localidade e comprove tudo o que esses atestados já estão comprovando já estão dizendo e que a gente possa dar uma saída dar uma saída decente de encaminhar esse cidadão para um local adequado para que possa promover a sua cultura mas não ficar ali fazendo militância meia dúzia de pessoas travestidas de índio num espaço nobre de 14 mil metros quadrados no coração da cidade ao lado do maior equipamento esportivo do mundo obrigado presidente presidenta pela ordem da Dani Monteiro nossa comissão de direitos humanos aqui da casa ela trabalha ativamente para garantir direitos humanos de todos e de todas frente a qualquer violação a gente atende te ajude diariamente diversos movimentos diversos cidadãos fluminense que foram violados do seu direito e aí chama atenção que o deputado que cita a nossa comissão nossa comissão acompanha o caso lá já foi sim ao espaço da aldeia maracanã só que como a gente atua em todos os casos por exemplo quando há operações policiais na favela que há vítimas a gente não pode fazer nenhum trabalho investigativo da polícia nem o trabalho de julgamento do sistema judiciário o que a gente faz é acolher eu acho que eu fico muito feliz eu fico animada que os deputados tenham a comissão em tão alta estima que a comissão seja capaz de realizar tantos feitos mas a gente na verdade não é a nossa comissão é uma estrutura pequena que atende em casos de violação então ali a gente não pode fazer cumprir uma decisão judicial seja ela favorável à aldeia ou seja contrária isso é uma questão que é justiça se é a federal a minha sugestão não é o cumprimento a minha sugestão até como membro da comissão vou fazer o encaminhamento formal para que seja deliberado na próxima audiência que a comissão faça uma visita com os deputados aqueles membros da comissão e os que quiserem para que a gente possa ter um relatório além daqueles do poder executivo por parte da assembleia legislativa constatando ali as violações de direito e que medida precisa ser tomada olha eu faço ali uma contraproposta a gente até pode fazer essa visita da CDH juntamente com os membros aprovando na comissão como tudo que a gente faz nosso vice-presidente está aqui muito atento as nossas deliberações da comissão mas eu pediria para você de contrapartida e sei que vossa excelência é um deputado com muito trânsito no executivo que a gente levasse para a aldeia não apenas a nossa comissão mas serviços e direitos que independente do direito à terra da aldeia que aquelas pessoas têm então que a Secretaria de Estado de Saúde que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social possa acompanhar essa nossa visita para entender qual são a demanda das crianças que ali ou seja a gente quer uma coisa que de fato funcione não adianta as secretarias fazerem relatórios e não assistirem a população do direito ou seja se há no relatório da saúde que as crianças precisam da vacinação é obrigação da Secretaria de Saúde levar a vacinação até lá independente da situação jurídica do imóvel ou seja se os direitos forem levados a comissão terá um enorme prazer de ser vetora da garantia de direitos e aí nossos todos os deputados membros e outras comissões estarão mais do que convidadas tá feito o compromisso lembrando que no caso da vacinação não é a secretaria que leva a vacina os pais responsáveis pelas crianças levam a vacina que deve ser ofertada pelo poder público quando a gente fala de comunidades tradicionais aldeadas quilombolas sem problema algum normalmente é comum que os serviços possam sim ir até a comunidade cadê o líder de governo doutor Serginho tava aqui agora não tá mais aqui mas fica aqui o compromisso de diligenciar pra uma visita deputado doutor Serginho líder de governo firmando um compromisso aqui pedir o apelo a ajuda de vossa excelência pra que diligencie junto aos órgãos do governo do estado pra que acompanhe a comissão de direitos humanos e os demais deputados da casa nessa visita técnica aldeia maracanã essa chamada aldeia maracanã e possa eventualmente levar os serviços públicos adequados fica aqui secretaria de saúde educação transporte através do nosso líder de governo esse compromisso por favor vamos falar nessa casa de direitos e de assistência ao povo que a nossa população sofre muito obrigado e parabéns pelo trabalho na frente da comissão de direitos humanos parabéns pelo debate rico com propostas e propósitos aqui nessa casa essa tarde parabéns deputada posso te chamar? pode Verônica Lima um nome bonito desse vossa excelência pode e deve toda vez que eu olho para ela ela acaba colocando outro sobrenome ela vai lá e corrige presidenta primeiro lugar parabenizar a iniciativa da deputada Célia Jordão a iniciativa que a gente está aprovando agora está ali no painel foi retirado? foi retirado quando vier a voto com as emendas certamente a gente vai votar favorável porque é um projeto meritório presidenta duas ou três questões que eu penso ser importantes primeira delas eu gostaria de me solidarizar com a deputada Índia Armelal se ela ainda estiver está aqui ainda me solidarizar com vossa excelência porque como já foi dito aqui por outros colegas nenhuma parlamentar nenhum parlamentar e nenhuma parlamentar deve ser vítima de qualquer tipo de manifestação violenta por exercer a sua posição política queria dizer para vossa excelência que tem aqui a minha solidariedade porque a gente nós mulheres na política nós experimentamos diversas e múltiplas formas de violência política deputados e deputadas a violência política contra nós mulheres ela se manifestou ontem para vossa excelência na forma da violência política com a truculência física mas não é só na violência física também tem cinismo também tem sabotagem também tem desconstrução tem várias formas a violência política ela pode se materializar para uma mulher no exercício das suas funções de formas múltiplas vossa excelência experimentou uma ontem tem em mim a minha solidariedade e queria também me solidarizar porque nós devemos repudiar toda e qualquer tipo toda e qualquer tipo de manifestação violência praticada contra os veículos de comunicação e os seus representantes o que aconteceu ontem foi lamentável e nós devemos sim repudiar mas nós devemos trazer à luz a verdade a verdade a verdade é que ontem em segurança de um dos líderes que estava na reunião de cúpula das Américas aqui agrediu uma jornalista foi filmado e todos viram que esse GSI absolutamente ineficiente e contaminado que precisa urgentemente passar por uma revisão de suas condutas e práticas e por isso o Ministério das Relações Exteriores já colocou uma nota pública pedindo desculpas à jornalista e dizendo que vai tomar as devidas providências assim como também foi filmado e nós assistimos e repudiamos a violência que o segurança de um dos representantes do governo sul-americano praticou contra a jornalista então eu estou trazendo aqui aquilo que eu vi e aquilo que várias pessoas viram então a gente tem que dizer a verdade eu concordaria com o repúdio para governo se a conduta tivesse partido do chefe de executivo ou de algum membro do primeiro ou do segundo escalão do governo federal isso não aconteceu ou se o governo tivesse sido omisso aí deputada tia Ju minha brilhante companheira eu acharia talvez correto e com alguma procedência com fundamentação de razão e justeza se isso tivesse acontecido não foi nenhum membro do governo federal não foi o chefe do executivo foi insegurança de um dos líderes que estava visitando o país que agrediu o jornalista e nós repudiamos e o ministério de relações exteriores fez nota e se colocou contrário àquela conduta absurda que aconteceu e nós também vamos repudiar então evidentemente que a minha líder ainda vai se pronunciar e eu não devo aqui antecipar mas não vai ter o meu voto por isso não encontro justeza para aprovar na tarde de hoje não é uma moção de repúdio para o governo federal né talvez se fosse uma moção de repúdio para o segurança que agrediu talvez até contasse com o meu apoio porque nenhuma mulher merece e deve apanhar ou experimentar qualquer tipo de violência política seja ela física ou seja ela dos meandros e subterfúgios da política que a gente conhece é deputado Munir está escrito pode eu pedi a vossas excelências porque falta um projeto da pauta ainda o autor está ansioso aguardando a aprovação não é a primeira vez que eu sofro violência quando eu resolvi falar que eu era bolsonarista de direita eu recebi até que eu ia tomar um tiro na cara então assim eu sei que na política tem um jogo da política eu não estou aqui para me vitimizar nem me fazer mimimi se nós mulheres entramos aqui é para aguentar o jogo eu não estou eu não estou chorando isso mas eu não tenho como chegar aqui eu agradeço todo o apoio mas falar que nós direita sofremos igual as mulheres da esquerda não é verdade não é verdade que os deputados também tem o mesmo tratamento que o tratamento do pessoal da esquerda não é verdade a gente tem que deixar claro isso aqui a gente luta por igualdade de tratamento igualdade de tratamento é se a Renata sofreu algo e todo mundo levantou a bandeira tem que levantar para mim para o Anderson não é porque eles são homens que eles podem sofrer também violência então o que eu venho aqui lutar não é por conta de ser mulher e ter sofrido algo mas sim porque eu não vi ninguém levantar a bandeira por eu ser de direita então aqui nessa casa eu falo luto por igualdade ninguém merece violência nem eu Índia Armelau que sou mulher nem Gualberto nem Anderson nem Rodrigo que são homens então o jogo é político a gente tem que saber lidar com uma corta de falas um tom mais alto isso não é violência isso é o sangue a gente está aqui na política então é só isso Tia Ju obrigada deputado Munir em seguida eu gostaria de continuar a pauta do dia por gentileza boa tarde presidente vou ser breve é claro que também me solidarizo com essa violência que a nossa deputada Índia sofreu podia ser ela da direita ou da esquerda o tratamento tem que ser o mesmo para as mulheres mas quero também levantar uma outra questão ontem no Rio de Janeiro mais um ato de racismo e pior contra crianças duas mulheres que se dizem influenciadoras dando presente para crianças pretas banana e macaco e mandava elas escolherem se queriam dinheiro 50 reais ou ou presente claro que a criança escolheu o presente e já está sendo investigado pela delegacia de racismo mas a gente precisa mais uma vez combater esse crime semana passada retrasada discutimos a questão do Vinícius Júnior que o mundo inteiro está falando mas isso não acabou ontem mesmo na nossa cidade no Rio de Janeiro no nosso estado mais um ato de violência de racismo e pior ainda contra a criança e nós eu a própria presidente os demais membros da comissão da criança do adolescente da pessoa idosa não deixamos deixar passar em branco muito obrigado presidente parabéns presidente de fato é um crime cruel e bárbaro anuncio projeto de lei número 448 de 23 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que dispõe sobre a priorização de transferência de alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino em razão de incapacidade temporária ou definitiva das unidades estaduais pendentes de pareceres das comissões de condição de justiça de educação defesa civil orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente já conversado com o autor meritório a iniciativa mas seguindo uma linha que a gente está adotando o projeto em razão de um vício de inconstitucionalidade o parecer da CCJ é pela inconstitucionalidade e pela transformação em indicação simples pela comissão de educação é deputado Luiz Paulo eu só queria sugerir ao deputado Amorim eu suponho que o parecer foi conversado com o autor estou só supondo é que consertar a emenda ou definitiva das unidades escolares estaduais foi esquecido de digitar os escolares porque está lá no artigo primeiro que são escolares presidente assiste razão deputado Luiz Paulo então peço que vossa excelência possa chamar os trabalhos à ordem para a gente ratificar o parecer da CCJ para fazer essa correção na emenda e seguir pelo entendimento pela constitucionalidade na transformação a indicação a presidência defere pedir vossa excelência chamo os trabalhos à ordem e anuncio o projeto de lei número 4448 de 23 e pede a comissão de constituição e justiça para emitir o parecer senhora presidente é pela parecer é pela correção da emenda desse erro material e pela inconstitucionalidade com a transformação em indicação obrigado presidente acatado pela comissão de educação deputado Alan Lopes senhor presidente a comissão de educação acompanha a CCJ e aproveito para fazer o registro aqui a minha amiga deputada Índia Armelal de solidariedade apesar de já ter o feito pessoalmente e dizer também que me solidarizo com a repórter da Rede Globo que sofreu agressões que poderia ter sido evitada caso o maior corrupto da história desse país que hoje é conhecido como presidente da república não tivesse convidado o ditador Maduro que está no Brasil uma vergonha que envergonha todos os brasileiros um país que infelizmente 96% da sua população vive na miséria 79% na extrema pobreza uma vergonha um corrupto um corrupto como esse ex-condenado ou descondenado dizer que são apenas narrativas o que foram ditos sobre o Maduro como se nada disso acontecesse na Venezuela como se não tivessem pessoas morrendo como se mais de 7 milhões não tivessem saído a pé e gente comendo até cachorro por não ter opção então esse é o desgoverno que envergonha a todos os brasileiros aproveitar para fazer o último registro de convite para a audiência pública no dia de amanhã às 11 horas onde nós receberemos espero eu a secretária da CEAP para fazer os devidos esclarecimentos sobre os equipamentos eletrônicos que nós tomamos conhecimento através da mídia nos últimos dias mostrando um verdadeiro escárnio com a população fluminense e eu diria mais até com a população brasileira uma vergonha vagabundo na cadeia deputado Paul Bell tendo oportunidade de receber TV 4K de 60 polegadas Playstation 5 com jogo FIFA 2023 óculos de realidade virtual desktop entre outros itens eletrônicos que muitos de nós não temos na nossa casa e a verdade é que a maioria dos brasileiros e se nós formos levar para a realidade dos alunos da educação pública isso é uma vergonha alunos que moram nas favelas jamais tiveram oportunidade de ter contato com esses equipamentos mas o vagabundo na cadeia ele pode ter contato com esses equipamentos é bom que se diga que esses equipamentos não são instrumentos de ressocialização instrumento de ressocialização para vagabundo tem que ser curso profissionalizante sabe por que Tia Ju? para depois que ele sair de cumprir a pena dele pelos crimes que ele cometeu ele não venha dizer que voltou para o crime porque não teve oportunidade ninguém lhe deu emprego claro o que ele aprendeu na cadeia? aprendeu a jogar videogame deputado Pobel aprendeu a jogar videogame FIFA 2023 é um escárnio é uma vergonha imoral com o povo brasileiro não é só com o povo fluminense não com o povo brasileiro e esse pessoal tem que vir aqui se explicar não é para a gente não se explicar para a sociedade porque ainda que não tenha entrado nos presídios só de se cogitar só de se falar só de se ter uma lista dizendo pedindo solicitando esses equipamentos já é uma vergonha e nós vamos ler dentro do processo sei onde o próprio superintendente de TI diz olha não faz isso não ele fala para o subsecretário não faz isso não rapaz vai dar problema mas o cara banca Pobel e ele diz não pode pedir está tranquilo corajoso ele agora eu não sei a quem esses equipamentos iria ou estão servindo não sei se já estão lá a gente não sabe por isso que nós estamos chamando essas pessoas aqui para darem esclarecimentos mas é uma vergonha essa administração é uma vergonha e também estará sendo convidada a secretária de educação porque o projeto chama-se cultura maker é um projeto que é louvável mas não pode ser implementado na cadeia para vagabundo aliás vagabundo tinha que estar trabalhando dentro da cadeia para pagar a despesa dele que ele fica lá fazendo nada o dia inteiro e que trouxe prejuízo para a população às vezes matou uma pessoa inocente indefesa criança mas está lá desfrutando do bem bom então esperamos que a secretária compareça e eu reafirmo o convite aqui a todos os deputados pessoas decentes que tiverem tempo claro hábil e possam estar conosco para fazer cobrar esses esclarecimentos da secretaria da CEAP lá para que a gente preste à população esses esclarecimentos que nos envergonha tanto o presidente te ajudo muito obrigado pela comissão de defesa civil deputado Ottonio de Paula pai presidenta eu não tenho por hábito não é quando sou convocado a apresentar o parecer tecer outros comentários que eu acho que desvirtua um pouco mas é um direito de todo parlamentar se fazer não é e está se falando desde ontem muita coisa do maduro eu quero dizer que o que amadurece é a fruta e apodrece e cai eu acho que não vai demorar muito não gente essa fruta não é já está mais do que podre e vai cair vamos nos tranquilizar não é presidente nós acompanhamos o parecer da CCJ não é e claro dentro das emendas que a CCJ evocou obrigado obrigado paizinho pela comissão de orçamento financeira financeira e controle deputado André Correia deputado deputado Carlos Macedo deputado Douglas rua deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputado Anderson estava aí deputado Renata Souza mas chegarei sempre tardo mas não falho senhora presidenta a gente vai seguir o parecer da CCJ para retificar a deputada Renata porque a menção que eu fiz não foi a ela deputado Sérgio Fernandes estava dizendo o seguinte apesar de você ser o sexto suplente hoje vai votar eu digo sexto suplente jamais vota e ela chegou não estava falando da deputada Renata não mas ultimamente vossa excelência está votando com os pareceres emitidos em discussão deputado Sérgio Fernandes autor da proposta chegamos 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 presidente de uma maneira que muito objetiva primeiramente destacar na figura do presidente Rodrigo Amorim o trabalho que a Comissão de Constituição e Justiça vem fazendo muito embora o mérito do projeto seja fundamental a gente compreende essa parametrização para todos os deputados que a Comissão de Constituição e Justiça está estabelecendo e ao transformar em indicação a gente ainda consegue aproveitar o debate principalmente sinalizar ao poder executivo as nossas pautas aquilo que a população traz até nós no dia a dia do nosso mandato e o objetivo desse projeto de lei agora transformado em indicação legislativa que eu não tenho a menor dúvida que vai encontrar amparo na atual secretária de educação a professora Roberta é que muitas das vezes e aconteceu isso exatamente esse ano unidades escolares tem a sua matrícula aberta os pais matriculam seus filhos e ao iniciar o ano letivo como aconteceu esse ano no mês de fevereiro essas unidades por motivo de necessidade de adaptação de infraestrutura suspendem as suas aulas e digo isso em especial com relação a esse ano não foi uma nem duas unidades que tiveram aulas suspensas por necessidade de intervenção de infraestrutura foram várias escolas e por consequência os alunos dessas unidades não podem naquele momento onde toda a rede estadual de educação inicia o seu ano letivo iniciar as aulas no mesmo período e quando digo esses alunos e suas respectivas famílias não falam aqui de 100 200 300 ou 400 alunos esse ano aproximadamente 3 mil alunos não puderam iniciar o ano letivo junto com os demais em virtude de incapacidade temporária das nossas unidades escolares e o sistema hoje da rede seduc não permite que os pais optem para que eles sejam transferidos temporariamente ou definitivamente para uma unidade mais próxima e isso acaba ocasionando para o aluno um déficit no aprendizado já que toda a rede vem avançando e aquele aluno está em casa como para a sua família que matricula o seu filho fica aguardando o início do ano letivo para ter a certeza de que ele vai para a escola vai ganhar conhecimento vai ter acesso a merenda e o pai vai poder sair para trabalhar e aquela unidade escolar não tem o início do ano letivo iniciado mais uma vez por conta de alguma intercorrência na infraestrutura do prédio então essa foi uma situação que chegou no início desse ano num volume muito grande a gente apresenta o projeto de lei que ora é transformado em indicação legislativa e chama a atenção do poder executivo para que no ano que vem haja mais planejamento haja uma melhor compreensão das unidades escolares que precisam de intervenção na sua infraestrutura para que não tenhamos unidades escolares fechadas no início do ano letivo pegando os pais de surpresa e deixando os nossos alunos angustiados por não iniciarem o ano letivo junto com toda a unidade da rede aproveitando aqui esse momento em que a gente discute educação mais uma vez para ressaltar o momento de greve que a rede estadual de educação vive essa mobilização em busca do piso nacional do magistério para todos os profissionais de educação respeitando o plano de cargos e salários e parabenizar e agradecer o presidente dessa casa deputado Rodrigo Barcelar que na tarde de ontem no dia de ontem recebeu deputados recebeu o CEP recebeu a secretária de educação e iniciou um diálogo uma negociação trazendo de volta a esperança para todos os profissionais do magistério que essa luta que não é minha é nossa de todos os parlamentares dessa casa e principalmente aqueles que defendem a educação que buscam a valorização dos profissionais de educação que a gente possa ter a esperança de sensibilizar o governo e que essa aplicação do piso e do tão sonhado piso nacional do magistério seja feito para todos da rede estadual de educação todos da rede estadual de educação e que essa medida não seja um afronta um achatamento do plano de cargos e salários que é muito bom sim e por ser muito bom deve ser respeitado muito obrigado para discutir presidente deputada de alunos sem aula devido as mais condições e a falta de infraestrutura na escola a gritante falta de manutenção na escola também aponta esse número horrível de alunos que ficam sem aula e a gente sabe que as interrupções dessas aulas prejudicam muito o processo de ensino aprendizado e a situação de evasão é gravíssima entre as escolas trago aqui um estudo encomendado pelo SESI SENAICA o Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial que depois dos 16 anos apenas 15% da população está em salas de aula e das pessoas que não estudam 57% disseram que abandonaram a sala de aula porque não tinham condições a necessidade de trabalhar é o principal motivo 47% apontaram a esse motivo para interromper seus estudos e o levantamento mostrou que apenas 38% das pessoas com mais de 16 anos de idade que atualmente não estudam alcançaram a escolaridade que gostariam então para 18% dos jovens de 16 a 24 anos a razão para deixar de estudar muitas das vezes é a gravidez ou o nascimento de uma criança a evasão escolar por gravidez ou pela chegada de um filho é maior entre as mulheres é motivo de abandono de 14% dos casos nas capitais o dobro da média nacional que é de 7% eu como professora que fui da rede estadual de ensino tendo duas matrículas no estado era muito comum ver meninas adolescentes grávidas tanto que interromper o estudo para cuidar da criança ou por problemas na saúde na gravidez e essa pesquisa aponta que para os entrevistados a melhoria na qualidade de educação passa necessariamente pelo aumento do salário dos professores como muito bem apontado aqui pelo deputado Sérgio Fernandes por mais capacitação e melhores condições nas escolas por isso educação tem que ser tratada com planejamento e seriedade porque as implicações da evasão são muito sérias e podem fechar portas para as vidas de tantas pessoas com um potencial enorme de se desenvolver em trajetórias pessoais e profissionais então mais uma vez parabéns deputado Sérgio Fernandes pela iniciativa obrigada presidente não havendo mais oradores inscritos só terminar de cantar o projeto encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorno às comissões antes de passar para o expediente final e nada havendo mais a tratar na hora do dia antes porém concedeu pela ordem breve ao deputado Paul Bell obrigado presidente presidente diferente da esquerda que tapa o sol com a peneira que tenta defender o indefensável não é porque nós fazemos base do governo que nós vamos cobrir acobertar o que está errado o que está errado é para ser denunciado é para ser investigado e eu abro os olhos aqui do governador para que ele tome as atitudes atitudes diante da secretária estadual de administração penitenciária secretária essa que está acostumada a dar vida boa vagabundo vida boa vagabundo além de dar vida boa aos vagabundos que estão presos com televisão de 5k 6k videogame de última geração deputado val quero aqui lembrar o governador que o marido da secretária de administração penitenciária está tendo mordomia porra mordomia que ele não tem direito mordomia que ele não tem direito usando o carro blindado com sirene para baixo e para cima que era para ser de uso exclusivo da secretária e aqui Rodrigo alguns agentes que fazem a segurança do marido da secretária declararam o seguinte trabalham com a secretária de administração penitenciária mas quem usa o carro blindado com giroflex é o marido da secretária para ir à academia para ir à padaria para ir à praia usando o carro oficial blindado com giroflex para ir à praia estou falando do marido da secretária de administração penitenciária do estado do rio de janeiro e aqui um dos agentes que dirige para o marido da secretária deputado Rodrigo Amorim fala o seguinte o vagabundo lá é o outro cara da mordomia ele manda fazer as coisas mais inonimáveis que tem que é ir na lanchonete pegar comida é ir buscar ele na academia com sirene ligada é ir levar ele com sirene ligada é pegar e levar ele para a praia com sirene ligada porque não pode parar no sinal de trânsito denunciar o policial penal isso é uma vergonha presidente já não basta a farra das cantinas que movimentam milhões e milhões e alguém está levando esse dinheiro já não basta a farra das quentinhas nos presídios vem ela dando mordomia para o vagabundo que está preso querendo dar mordomia para o vagabundo que está preso e para o vagabundo que ela sustenta em casa porque o cara que vai para a praia de segunda a sexta para a academia usando o carro oficial usando o sirene usando o agente público é vagabundo Rodrigo Amorim parte toda senhora presidente eu não posso deixar de fazer primeiro comentário parabenizando o deputado Alan Lopes pela iniciativa pela forma com quem tem com quem tem conduzido a comissão de educação de fazer esse questionamento eu sei que amanhã será o dia que a secretária está convidada a vir a esta casa prestar esclarecimento perante a comissão presidida pelo deputado Alan Lopes no sentido de explicar o porquê resolveu contemplar a vagabundagem com o videogame de última geração e eu tenho convicção que a narrativa que vai ser imposta é que nós não queremos a ressocialização muito ao contrário nós defendemos sim que o lugar de vagabundo é na cadeia ou no cemitério mas uma vez que está sob o manto do governo do estado dentro de uma unidade prisional deva ser tratado com dentro da dignidade da pessoa humana em condições decentes passa obviamente o primeiro quesito de uma condição decente é uma alimentação decente coisa que nem os presos muito menos os servidores eu sei que vossa excelência é dedicada no seu mandato a valorização dos servidores tanto do Degase quanto da CEAP é uma vergonha o que a polícia penal tem sido submetida essa secretária não fez até o presente momento a discussão a gente vai fazer um ano deputado Pobel que aprovamos nessa casa eu fui relator deputado Alain do projeto da lei que cria de forma inédita na vanguarda sancionada pelo governador a lei orgânica da polícia penal e essa secretária que se diz uma policial penal de carreira que tem uma visão lato senso segundo ela da polícia penal não se dignou até o presente momento em promover a discussão com as representações da polícia penal não se dignou a discutir com as comissões nessa casa as medidas as leis que serão encaminhadas para a votação no plenário da assembleia que visam dar a regulamentação e a aplicabilidade da lei orgânica da polícia penal ou seja uma desídia uma irresponsabilidade e um desrespeito com a polícia penal sem falar da incompetência da forma desleal da forma mal educada com que tratou o parlamento fluminense a gente se depara todo dia com um caos relativo à polícia penal é o videogame para vagabundo esses casos que vossa excelência narrou e hoje nesse exato momento enquanto a gente discute a imprensa divulga mais um caso determinada figura ligada à direção da polícia penal dizem aqueles que reportaram na matéria que para fugir de um eventual flagrante coisa boa não estava fazendo na unidade prisional resolveu fugir e na fuga atropelou uma pessoa próximo a Gericinó ou seja todo santo dia tem algum desatinho alguma coisa muito ruim relacionada à polícia penal essa casa já está alerta isso eu tenho convicção que o governador Cláudio Castro da maneira que tem tratado o governo com a austeridade necessária com a coisa pública com a gestão também não vai se silenciar não compactua com malfeitos e essa casa tem que estar alerta parabéns ao deputado Paul Bell por falar o que tem que ser dito parabéns ao deputado Alan Lopes e amanhã todos os deputados que quiserem questionar o porquê que o nosso imposto está pagando benesses para vagabundo fica aqui o convite para que os deputados participem e deixo claro é fundamental a ressocialização mas eu duvido deputado Paul Bell que um preso comum vá usufruir desse equipamento de alta tecnologia façamos um exercício que numa ilação no exercício aqui coisa que não é realidade mas que a gente concorde com isso a gente não concorda isso sendo materializado e efetivado eu duvido que um preso comum faça uso desse equipamento e eu tenho a mais absoluta convicção que isso é para privilegiar alguém e para os criminosos altos criminosos líderes de facção serão aqueles que vão usufruir dessa diversão em plena unidade prisional obrigado pela parte deputado Paul Bell para concluir deputado presidente eu concordo plenamente com o deputado Alain Lopes quando se fala de ressocialização nós temos condições de aprendizado de estudo qualificação profissional curso profissionalizante não lazer ele está lá para cumprir pena e vai ficar jogando videogame assistindo televisão de última geração coisa que muitos filhos de trabalhador não tem eu quero ver um filho de um trabalhador assalariado ter um videogame de última geração esse playstation último aí que eu não sei qual foi seis não tem e vai dar para vagabundo inversão de valores presidente inversão de valores então Alain amanhã é o dia de nós interpelarmos a secretária porque muita coisa estranha cantinas que faturam milhões e o estado não arrecada ninguém sabe para não ter esse dinheiro a farra das quentinhas televisão de uma geração playstation e o marido dela que usufrui de carro blindado sirene está tudo errado governador cuidado com essas pessoas que te rodeiam estou te puxando para baixo muito obrigado presidente antes de passar o expediente final que deixo o convite da capelania da alerje da santa missa realizada no dia primeiro de junho de 2023 meio dia e 15 será mais essa missa festiva que receberá mais uma imagem aqui da peregrino de santo antônio é um recado que foi deixado aqui da capelania para a santa missa amanhã passa o expediente final convido o deputado o nosso deputado Valdo Seaza para presidir os trabalhos do expediente final já convidando o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para uso da fala de 10 minutos sendo o primeiro inscrito que o deputado foi deixado o deputado e o deputado e o deputado o deputado vai o deputado ou Senhor presidente dos trabalhos do expediente final, deputado Valda César, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgica, senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, assistimos hoje aqui em plenário o debate de diversos temas que, no fundo, é um debate identitário, mas também é um debate que sempre agrada aqueles que mais extremam as suas posições. E, evidentemente, sempre será pertinente aqueles que extremam as suas posições acentuar esse discurso, porque cada um fala para o seu público-alvo, principalmente o eleitor que depositou esse voto na urna. Todos aqui fizeram campanhas eleitorais. Não tem um deputado que tenha sido eleito sem campanha eleitoral. Alguns mais na internet, outros mais nas ruas, outros fazendo reunião, e a grande maioria um mix de tudo. mas todos fizeram campanha. Eu não me diferencio, porque faço campanha nas redes sociais, faço campanha fazendo reuniões onde emito o juízo de valor sobre os temas que considero mais relevantes, e também faço campanha na rua pedindo voto ao eleitor. E eu verifiquei que essa eleição, mais que todas que eu participei, era muito comum em cada três, quatro eleitores que você abordava, um lhe perguntar assim, o senhor vota 22? E eu dizia, não, eu não voto 22. Apesar de gostar do seu trabalho, se o senhor não vota 22, eu não voto no senhor. Eu digo perfeitamente. Mas também não vou lhe enganar dizendo que voto em alguém que não vota. Eu, no primeiro turno das eleições, eu votei 12 para presidente da república. Para quem não sabe, 12 era o número do Ciro Gomes. E ainda nas ruas, muitas vezes, eu abordava outros eleitores que davam aquele sorriso assim, de canto de boca, de simpatia, e dizia, mas não perguntava quem eu votava, porque já me conhecia. É, o senhor, em geral, tem umas posições medianas, bem pensadas, mas o senhor não vota 13. Eu digo, não, no primeiro turno, eu voto 12. O que é que representa isso? Que as posições na rua estavam extremadas também. Ou a maioria da população votava 22, ou votava 13. E qual foi o resultado das eleições no estado do Rio de Janeiro no primeiro turno? 22 em primeiro, 13 em segundo. E quem viu o resultado das eleições, há de verificar que o 13, o Lula, ganhou na zona sul, e o 22, Bolsonaro, ganhou na zona oeste. E, evidente, também tem uma explicação. Na zona oeste, o evangelismo é muito mais forte do que na zona sul da cidade. Mas isso é um direito do povo a se manifestar. Porque no mundo real, dentro dos parlamentos, não existem só esses dois caminhos, de 22 ou 13. Existem múltiplos caminhos para se articular, se tentar, políticas públicas de qualidade que possam ser benéficas à população fluminense. É claro que as discussões ideológicas, com devido respeito, sempre são positivas. Mas, o ideal é que essas discussões ideológicas possam traduzir políticas públicas que sejam efetivas para a população. E esse é o compromisso do nosso mandato. Temos elencado, em primeiro turno, que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo graves perdas financeiras, desde a edição das Leis Complementares Federais 192 e 194 de 2022, que passou a vigorar a partir de 1º de julho de 2022, que fizeram que o Estado do Rio de Janeiro perdesse 4,7 bilhões de reais de ICMS. e que vão fazer que, neste ano de 2023, se nada profundamente se alterar, e já se passaram cinco meses do ano, a gente possa perder, em relação àquilo que se previa, 8 bilhões de reais de ICMS. Não é pouco dinheiro, mas eu não vejo, por exemplo, em relação a esse tema, tanta paixão e tanta intensidade nessas discussões. E, senhor presidente, o orçamento do Estado estimado é na ordem de 100 bilhões de reais de todos os poderes. Uma perda de 8 bilhões de ICMS é uma pancada muito grande que vai trazer problemas às contas públicas. Já está trazendo. vide o nível de contingenciamento que já ocorreu e o cinto apertado que está em relação às despesas com as respectivas liberações para empenho. mas parece que esse tema não apaixona quando, infelizmente, senhor presidente, não há despesa sem receita. Por via de consequência, não há política pública que possa subsistir sem que os cofres do Estado tenham uma regularidade de funcionamento. Entrar a receita para pagar a despesa. E estou reafirmando esses conceitos porque, volto a dizer, a União trata o Estado do Rio de Janeiro e outras unidades federativas com um desprezo imenso, quer seja em governos de direita, de centro ou de esquerda. Vide os juros reais que são cobrados no serviço da dívida. 5,2 de média ponderada de juros reais. Uma extorsão. Vide a lei Candir de 96 que isentou com apoio da Constituição a cobrança de CMS na exportação de petróleo. Se alocarmos uma alíquota média de 13 pontos percentuais no volume de petróleo que exportamos, possivelmente, senhor presidente, a arrecadação do ICMS cresceria quiçá 15,16 bilhões de reais. Mas não para isso, senhor presidente. Nós, na Constituição de 88, fomos agraciados com o recebimento de royalties pela exploração de petróleo. Nós, Estado do Rio de Janeiro e qualquer outra unidade de federação que tenha petróleo. Como, por exemplo, não só, mas também o Espírito Santo. E hoje, com o pré-sal, se estendendo a São Paulo e outras unidades federadas. Mas, quando o royalties a participação especial começou a crescer, veio um governo também dito de esquerda e nos colocou goela abaixo o sistema de partilha para que perdêssemos receitas dos novos poços a serem descobertos do pré-sal, que é onde reside o grande volume de arrecadação. Por isso, é necessário, senhor presidente, que o parlamento acorde em relação a esses problemas. Eu sei que tem muito deputado preocupado com essa questão, mas é necessário que a gente tenha um movimento mais firme de justiça tributária com o Estado do Rio de Janeiro. Porque, volto a dizer, vamos, daqui a pouco, muito daqui a pouco, temos, a partir da manhã, 30 dias de plenário, depois outros 30 de recesso. Que, aliás, não precisava nem existir. o trabalhador não tem recesso no meio do ano. É uma férias por ano. Mas, vamos lá. E aí, entramos no segundo semestre. E os problemas se agravam. Então, queria trazer essa fala aqui de advertência mais uma vez. porque eu sou insistente. Vou ficar batendo nesse tema porque não quero dizer que me silenciei quando todo o sinal amarelo está aceso e a gente caminhando para uma situação de grande dificuldade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado professor Josimar, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado. Boa tarde deputados e deputadas aqui presentes, presidente Valde Seaz e demais colegas. Eu tenho alguns assuntos que me trazem essa tribuna, tribuna importante, mas gostaria antes de qualquer detalhe passar uma informação sobre o nosso projeto que trata do racismo nos estádios e arenas esportivas que foi aprovado hoje na CCJ. Faço saudação aos colegas da CCJ que aprovaram o nosso projeto, que garantiram a aprovação desse tema. Estão aqui os deputados aqui presentes que são da CCJ. e quero dizer que a casa sai na frente, sai na frente Coronel Ibs, porque o nosso Rio de Janeiro é o local onde o Vinícius Júnior nasceu, ele nasceu na cidade de São Gonçalo, e nós aqui no Rio de Janeiro não poderíamos deixar que um projeto desse, em nome de manobras burocráticas, não viesse ao plenário para ser votado. O tema racial é um tema que emerge na sociedade fluminense e carioca como um tema fundamental. E o tema da violência nos estádios é um tema de grande valia e como eu já agradeci aqui a CCJ pela aprovação dos projetos no dia de hoje. Quero dizer também que seguiremos trabalhando nessa casa pela aprovação e tratando desse tema com grande importância. Quero aproveitar também para dizer meu líder Yuri que nessa semana na segunda-feira lançamos o movimento RJ Solo Preto e Indígena que é um movimento que visa a discussão de reparação a discussão acadêmica mas também a discussão relacionada aos direitos dos quilombolas dos indígenas do povo negro em geral. fizemos esse lançamento desse movimento com representantes quilombolas com representantes indígenas com representantes do movimento negro dos fóruns existentes municipais de mulheres negras nesta segunda-feira nesta segunda-feira e nesta semana que teve uma triste realidade que foi a aprovação do marco temporal marco este que flexibiliza que retira direito dos povos indígenas frente ao debate querem aproveitar para dizer que estaremos avançando e que a pauta racial é muito importante para nós outro tema também que é muito importante e que nós gostaríamos aqui de pegar e dizer é o debate sobre educação tivemos nessa semana aqui na casa alguns deputados presentes nosso mandato mas também o deputado Flávio Serafini o deputado Alan Lopes e o presidente Bacelar uma reunião com o CEP e com a Secretaria de Educação foi uma reunião importante porque abriu um canal de diálogo do sindicato com o governo e com órgãos institucionais mas ainda temos algo a fazer porque a proposta formalizada do governo ela não atende a necessidade da categoria ela não parte de um patamar na qual o piso seja para aqueles que estão em início de carreira apenas cria-se um abono para atingir uma parte da categoria e não atingir o seu todo quero dizer isso na condição de deputado estadual mas também de professor da rede pública da rede do nosso estado do Rio de Janeiro e dizer que a proposta do governador longe de ser algo que atenda as nossas necessidades enquanto profissionais de educação ela vai apenas atingir parcialmente uma parcela mas que também não responde porque acaba por desvincular acaba por não garantir a progressão de plano de cargos e salário a progressão de cargos e salário ela é fundamental porque ela é uma progressão que garante a formação por tempo de serviço e também a formação acadêmica e o tempo de serviço importante que a gente tenha e nesse sentido quero dizer também que nós estaremos se somando e que tem toda a solidariedade a greve e a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação porque é uma greve que é justa organizada por trabalhadores e trabalhadoras que tem o pior salário do Brasil ficam aqui nossos informes agradeço de antemão o colega Yuri em nome do único que está aqui da CCJ pela aprovação hoje do nosso projeto um projeto importante que virá essa casa em regime de urgência fundamental que a gente aprove por unanimidade para garantir e mostrar a real face e que não vai ser manobras burocráticas entendimentos equivocados que não venham a garantir aquilo que a sociedade mais garante que a sociedade quer de verdade que é o fim do racismo não apenas nas arenas esportivas como foi a brilhante defesa do colega mas também nos estádios e fora deste o racismo como eu falo a luta antirracista ela não tem dono e não tem pátria ela não pode ter aquele deputado ou deputada que se ache dono da pauta porque existe uma coisa muito importante deputado Yuri em nome da luta racial muitos quilombolas se organizaram mas em nome também do combate aos negros e negras alguns capitães do mato falavam de negritude para combater os próprios negros muito obrigado vamos que vamos próximo orador escrito é o nobre deputado Jorge Felipe Neto que dispõe de 10 minutos ou mais serão 10 minutos ou mais bem utilizados presidente Valdo Seaz obrigado pelo carinho nobres companheiros deputados o que me traz a essa tribuna hoje foi um incidente ocorrido na data de ontem uma nota de repúdio feita pela entidade Porto Giz antiga docas subscrita através do seu ex do seu presidente Álvaro Luiz Sávio que é ex-subsecretário inclusive de fazenda do estado do Rio de Janeiro mas fato é vossa excelência tem acompanhado a luta contra a poluição da Baía de Guanabara exercida pela comissão de meio ambiente através do nosso mandato e também de outros colegas parlamentares e o que a gente no meio do caminho descobriu deputado Val é absolutamente estarrecedor eles não só não querem a fiscalização ambiental eles usam subterfúgios técnicos para que a fiscalização ambiental também não traga fiscalização de outros aspectos da operação do porto que além de muito nebulosa tem sido alvo de objeto de investigação por parte do nosso mandato no dia 25 a polícia federal depois de três anos sem fazer operação no porto resolve então desbaratar uma quadrilha deputado Val algo absolutamente hollywoodiano deputado Yuri o navio atracava normalmente no porto do Rio funcionários do porto do Rio então davam a comunidade criminosa em especial a facção comando vermelho a rota dos navios como fazer para utilizar a estrutura do porto aos seus fins criminosos esses bandidos da facção citada anteriormente então contratavam mergulhadores profissionais com bolsa magnética colocavam no casco do navio obviamente a tripulação desse navio ou de outros há quanto tempo a gente não sabe se operacionaliza esse tipo de esquema no porto do Rio mas provavelmente não foi a primeira nem será a última vez puxava então essa carga de cocaína para dentro do navio e levava para o destino que eles bem entendesse nesse caso para a Europa eu fiz então um vídeo presidente Val falando da minha surpresa do absurdo de funcionários de uma empresa pública sejam eles efetivos contratados temporários fazerem parte de um esquema criminoso de aliás do tema que é o principal do Rio de Janeiro que é a segurança pública quantos policiais morrem por ano combatendo essa chaga quantas discussões aqui na assembleia nós temos a respeito desse tema diuturnamente quanta carga não é roubada quanto emprego não deixa de ser gerado por conta da violência da criminalidade violenta no estado do Rio de Janeiro e uma empresa estatal tem funcionários seus envolvidos e disse mais talvez seja por isso que eles não querem aprovação de um PL nosso para fazer o cercamento de barreira porque barreira não se coloca sozinha tem olhos humanos embarcações que vão operar esse tipo de salvaguarda o meio ambiente esses planos de contingenciamento mas essas empresas não estariam na sacanagem não estariam no esquema criminoso que foi montado lá e daí qual a minha surpresa ontem no site da Porto Rio dizendo que repudia veementemente as falaciosas e difamatórias ilações de minha parte num vídeo do Instagram ora o que devia causar revolta ao senhor Álvaro Luiz Sávio aos funcionários da Porto Rio é que sob as suas barbas nasceu um esquema criminoso que com todo o aparato de segurança que ele diz ter a guarda marítima nunca deputado Val deputado Valdeci deputado Yuri a guarda marítima a guarda da autoridade portuária do Rio de Janeiro nunca pegou um maço de cigarro contrabandeado nunca aprendeu um em Santos a gente vê toda semana ou pelo menos quinzena uma operação grande de combate às drogas 500 quilos 300 quilos 600 quilos coronel Ibs no Porto do Rio teve uma operação na semana passada a outra foi há 3 anos atrás sabe quantos quilos coronel Ibs 5 mil Santos o maior porto do Brasil 300 200 500 que o Vale uma operação no Porto do Rio 5 mil toneladas eu acho que isso é um sinal de extremo conforto por parte das facções criminosas eu acho inclusive e aí utilizando a minha imunidade de voz porque o parlamento o parlar é para justamente a gente denunciar as mazelas da sociedade tem envolvimento de mais gente dentro dessa estrutura portuária desculpe um simples cara que lê um papelzinho de rota não teria o condão de montar essa operação é simplesmente risível imaginar que o indivíduo fizesse esse tipo de operação criminosa de uma forma desestruturada de uma forma não verticalizada de uma forma onde não tivesse mais gente envolvida do sistema de fiscalização do Porto é simplesmente não crível incrível entender de maneira diversa mas vamos lá na nota do dia da operação o também o senhor presidente Álvaro Luiz Sávio da Porto Rio faz uma nota de esclarecimento verbis y verbes que esclarecemos que esses possíveis colaboradores da organização criminosa possíveis colaboradores os caras foram presos em flagrante está dando salvaguarda para vagabundo em nota oficial de uma estatal mas vamos continuar esses possíveis colaboradores da organização criminosa não são empregados efetivos da Porto Rio sabe o que significa essa palavra efetivos que ele se fez de bobo diz assim olha não é funcionário meu é um contratado é um subcontratado é um temporário ora estava sob responsabilidade do governo federal da empresa a qual ele representa cumpre a ordem de quem quem escolhe quem admite quem demite quem licita quem contrata ou descontrata e ao invés de determinar uma apuração rígida sindicância procedimentos administrativos internos para fazer essa punição para subsidiar a investigação da Polícia Federal não ele simplesmente a gente está à disposição ele não tem que se colocar à disposição a Polícia Federal já faz o trabalho dela muito bem feito dele que não tem sido adequado à sociedade fluminense então essa revolta por parte do senhor Álvaro Luiz Sávio não lhe cabe não lhe pertence cabe à população do estado do Rio de Janeiro fiz um vídeo ontem justamente nesse sentido e falei olha eu vou continuar as minhas apurações com relação a Porto Rio e para ser bem detalhista em cada uma delas eu não vou falar tudo que eu sei hoje eu vou fazer uma por semana para ele entender que o parlamento é coisa séria não se provoca muito menos se faz chacota ou chama-se um parlamentar de mentiroso quando simplesmente ele reproduziu uma notícia dada pelo G1 pelo Metrópolis pela coletiva de imprensa da Polícia Federal que está na nota da Polícia Federal a nota oficial da Operação Novos Gumbos é só cada um dos senhores e das senhoras baixarem na internet e lerem é simples mas vamos lá dentre essas apurações deputado Valdeci veja tem um intricado esquema na Porto Rio desde 2015 que é algo fantástico o porto infelizmente ele não é mais público aos senhores que vão ao shopping vem o preço caro que vão a outros estados vem o preço mais barato a todos aqueles que querem o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro que querem o crescimento a geração de emprego vocês sabiam que o porto do Rio de Janeiro o cais comercial o cais público do porto está desalfandegado desde 2015 olha que coisa está desalfandegado mas Jorge o que é isso alfandegamento é o procedimento para a entrada e saída legal de mercadorias bom mas como é que entra legalmente então no porto do Rio ah veja bem esse que é o grande esquema da história um operador portuário um concessionário da Porto Rio um terminal privado alfandegado e o desalfandegamento da Porto Rio do cais público foi justamente posterior ao alfandegamento do terminal privado sabe o que isso significa presidente que para você entrar ou sair com qualquer mercadoria do Rio de Janeiro você tem que pagar a taxa não a estatal mas ao privado ora esse privado torna-se fiel depositário da carga e assim faz a cobrança de taxas que pertenceriam a DOCAS a Porto Rio o senhor Álvaro Luiz Sábio sendo justo dois meses três meses no carro já seria absolutamente um prazo adequado para fazer o real alfandegamento do cais público do Porto mas veja eu não vejo a revolta dele com relação a esse tema pelo contrário oito anos de gestões incompetentes omissas ou coniventes que só ambos mas prejudicando sim o povo do estado do Rio de Janeiro quando a gente colocou o projeto da contenção de barreiras eles falaram é caro é caro mas sabe o que que encarece o Rio o Porto tira a sua competitividade isso o desalfandegamento do cais público que aliás não deixa novos operadores portuários surgirem porque nem todo mundo tem dinheiro para arrendar um terminal mas ele podia estar operando mas a competitividade está cerceada porque o Porto tem dono tem submissão e não é autoridade portuária mais do que isso as taxas portuárias foram reajustadas o Rio de Janeiro virou o porto mais caro do Brasil eu tenho aqui uma simulação para você entrar com um navio de trigo de carga granel antes se pagava cerca de mil dólares mil dólares ou de 3 a 5 mil reais sabe quanto tem que pagar hoje 384 mil é um aumento exponencial de uma empresa estatal que já tem lucro que não presta serviços adequados ao Rio de Janeiro não fiscaliza não fiscaliza o meio ambiente não fiscaliza o crime não fiscaliza nem o seu próprio trabalho dos seus colaboradores para um simples alfandegamento que seria algo absolutamente natural para um porto organizado do tamanho do Rio de Janeiro mas está reclamando da fiscalização e do custo da fiscalização ambiental presidente um por semana tem coisa pior a gente vai fazendo uso progressivo da força é assim que eu aprendi a fazer mas só para deixar absolutamente claro pela comissão de meio ambiente a gente vai enviar ao Ministério Público Federal ao ministro dos portos Márcio França o seguinte documento primeiro avisando dessa operação absolutamente nebulosa aliás que chega a ser um esquema que beira o ridículo de tão fácil de você delinear que é o desalfandegamento do porto criando vantajosidade ao privado mas também pedindo a ele o seguinte pare todas as concessões do porto do Rio antes do alfandegamento acontecer por uma questão muito simples dando ao horário me parece passarinho me contou que querem fazer concessão de outros terminais mas vai fazer a preço de banana porque o terminal justamente estaria desalfandegado isso tem muito pouco valor econômico aí depois o privado vai lá e alfandega porque é assim que vai funcionar então a gente vai avisar ao ministro Márcio França semana semana que vem a gente avisa de outra coisa mas eu queria deixar claro aqui que a gente não vai recuar um milímetro nem com os poluidores unidos do estado do Rio de Janeiro muito menos com um crime organizado ou com qualquer outra malfeitoria que eles estejam querendo esconder vai esticar a corda eu dobro a aposta não tem problema nenhum mas a gente não vai deixar o estado do Rio de Janeiro continuar sendo vilipendiado por uma quadrilha instaurada no setor portuário muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito a presidência encerra o expediente final está encerrada o expediente no setor portuário no setor portuário nunca está o jedoch o que o temperamento é isso se tivesse